Galera, beleza? Franz de novo, ó. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês dicas de corte, tá? A gente tá importando algumas ferramentas, vocês viram, tá? Da China. E, pessoal, a ferramenta que a gente importou, que tá sendo muito útil aqui, pra gente usar essa aqui, ó. Lembra aquela politrizinha, bateria e tal? Enxatrilho d'água, né? E a gente tá aqui. Regulagem de velocidade. A mesma velocidade dela aqui, ó. Tô de bola. Então, pessoal, kit, kit pra corte aqui que a gente tá usando na obra é o seguinte, ó. A nossa máquina Master Pilma, né? Vocês já estão acostumados a ver, da Montolite. Estamos usando o disco de serra mármore na esmerilhadeira. Muita gente pergunta sobre isso aqui, ah, mas dá certo, não dá certo? Pessoal, se na sua não tá dando certo de colocar o disco, é só pedir pro torneiro fazer um ajuste na franja, na ruela. E daí encaixa certinho o disco, né? E fala, Davi. Fala aí. Fala aí, o que que é? Ou faz isso, mas agora nós... Essas lojas que fazem manutenção de ferramenta, a Makita agora já tem... A Makita, outras marcas, já tem adaptador pra disco de serra mármore. Pegou a visão ou não? Na sua cidade tem autorizada na Makita. Como o Davi falou, a Makita já tem um adaptador pra instalação, pra colocar o disco de serra mármore na esmerilhadeira. Então, ficou mais fácil ainda, beleza? Davi, obrigado pela informação. Além da máquina do disco, politriz pra dar aquele acabamentinho. Vou mostrar pra vocês um vídeo que a gente já fez, quando o Davi tava instalando esse ralo aqui, ó. A gente tava instalando essa grelha aqui e fazendo esse corte em L aqui, tá? A gente gravou esse vídeo enquanto ele tava fazendo, pessoal, usando esses equipamentos que a gente mostrou pra vocês aí. Vou cortar aqui. Ver como que o Davi preparou essas peças pra receber essa grelha aí. Agora é o X da questão, ó. A maquininha, ó. Essa aqui é aquela maquininha que a gente trouxe, pessoal, lá da China. Lixa brilho d'água, ó aquela mentinha, ó. Lixa brilho d'água, ó. Pra quem perguntou se tava funcionando, como é que era, tal, ó. Funciona perfeitamente, a rotação dela é mais baixa, né? Tem a regulagem aqui, pessoal. Regulagem de velocidade. Rotação baixa, não queima na lixa. E pra fazer esse tipo de acabamento que o Davi tá fazendo aqui, ó. De corte mesmo, ó. Dá uma melhorada no corte, né? A qualidade do corte. Agora aqui vai uma grelha. Então ali, ó, é o L da grelha. Pra ficar um acabamento show de bola, a gente usa as ferramentas que a gente tá importando aí. Nível a laser, vocês sempre vê, né? Bora, ó. A esmerilhadeirinha. A coletrizinha. Olha lá, dois cortes prontos. Show de bola. Conforme a gente for usando as ferramentas, a gente vai mostrando pra vocês aí, pessoal. Beleza? Valeu. Valeu, Davi. Viu aí, pessoal? Então é simples. Cortou, fez os riscos, tá? Com a sua máquina, pra ele ficar certinho. Cortou com o disco de serra mármore, dá acabamento com isso aqui, ó. Lixo a brilho d'água, pessoal, pra dar acabamento em porcelanato, é 100%, tá? Show de bola. A gente importou a politrizinha. Cara, o pessoal pergunta, Fran, as ferramentas que você importou, tá bacana? Tá dando certo? Veio legal? Pessoal, veio legal. Nível a laser, mostrei pra vocês já. O pessoal, até o eletricista pegou o nível a laser emprestado pra instalar os lustre. Mas beleza. Politrizinha também, show de bola. E as outras ferramentas também. Tá chegando mais ferramentas, eu importei mais ferramentas, pessoal. Porque é muito barato importar da China, gente. É muito barato. Importei mais três ferramentas. Em breve eu vou mostrar pra vocês. Beleza? E a gente vai usar muito aquela politriz aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa quina. Aqui vai virar esse revestimento branco aqui. E aqui, pessoal, vamos revestimento 60 por 1,20, tá? E vai contornar essa parede aqui e a churrasqueira. E vai fazer todos esses 45 na churrasqueira. Quando a gente for fazer isso, a gente mostra pra vocês. Beleza? Vamos ficando por aqui. Davi, obrigado pela informação aí sobre a franja. Davi tá instalando aqui, pessoal, os porcelanatos aqui, ó. Da Embramaco, tá? Com os nossos niveladores, o nivelador da Mojo, ó. A gente sempre usa esse niveladorzinho aqui, ó. Que é aquele clipe mais fininho. Que é a linha Slim. A gente já costumou trabalhar com eles. E o pacote vem com 100. Se você compra aquele clipe mais largão, vem pacote com 50. Vai por mim. Pacote com 100 é melhor que pacote com 50. Fechou? Tamo junto? Você já sabe. Quer aprender a fazer o que eu faço, o que o Davi faz, o que o pessoal trabalha com a gente faz? É simples. Entra no curso Azulejista aqui embaixo. Se você não tem experiência, você vai conseguir fazer um trabalho de qualidade na sua casa. Não com a mesma velocidade que o profissional tem, como o Davi, mas com a mesma qualidade. É só ter calma, paciência, aprender certinho ali o passo a passo que você consegue fazer. E se você já é azulejista, você vai pegar todas essas, essa bagagem de conhecimento, essas técnicas aprimoradas que a gente usa nas obras aqui. E você vai conseguir fazer na sua cidade em qualquer parte do Brasil e do mundo, tá? A gente recebe muita mensagem, pessoal, do pessoal da África, Guiné-Bissau, Angola, Ruanda. Franz, nós assistindo teu vídeo aqui, a nossa língua aqui é língua portuguesa, dá pra te entender mais ou menos. A gente mais vê do que entende, mas tá legal. Dá pra reproduzir. Então, pessoal, o vídeo tá chegando em todas as partes aí e tá ajudando muita gente com essas dicas, dicas de ferramenta. Muita gente pergunta sobre o nível a laser. Então, assim, a gente vai passando pra frente o conhecimento que a gente vai adquirindo aqui pra vocês, beleza? Valeu, galera! Fui! 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 Fui!